Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Deus, em nome de Jesus, peço libertação dos pensamentos negativos que têm dominado a minha mente, causando dúvidas, medos e angústias. Pai Celestial, que Tua luz brilhe sobre minha mente e dissipe toda a escuridão. Que o poder do Teu Espírito Santo, Senhor, venha sobre mim e expulse todos os pensamentos negativos, substituindo-os por pensamentos de paz, amor e esperança. Em nome de Jesus, eu rejeito e apago qualquer palavra negativa que foi dita sobre mim e renuncio a todo pensamento destrutivo. Senhor, que a Tua verdade e poder transforme a minha mente, enchendo-a de pensamentos positivos e edificantes, eu clamo pela libertação e a renovação da minha mente, para que eu possa viver de acordo com a Tua vontade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.